Menina Eu não me sinto nada bem Menina A minha alma está ferida Te lembro e choro todo dia E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Vem, vem, menina Pensa em mim só um momento E vem Sem você o tempo é tão cruel E eu não sei ficar assim, meu bem Vem, vem Menina Só penso em teus olhos azuis Que era o meu raio de luz Brilhando em casa Menina 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 Menina